Olá, eu sou Renata Corsini e estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro passa bem e segue internado até quinta-feira depois da cirurgia para a retirada de uma hérnia, realizada ontem em São Paulo. Vamos então até a capital paulista. Ricardo Ferraz está no hospital acompanhando toda a movimentação. Oi, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha a programação da TV Brasil. O último boletim médico divulgado agora há pouco pela equipe que cuida do presidente Jair Bolsonaro aqui no hospital Vila Nova Estar, na zona sul da capital paulista, informa que ele está estável, afebril, sem dor e com boa evolução clínico-cirúrgica. O presidente recebe uma dieta líquida à base principalmente de água, chá, gelatina e caldo ralo. O presidente está bem-humorado e chegou, inclusive, a comemorar a vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro ontem pelo Campeonato Brasileiro. Hoje pela manhã, o presidente divulgou um vídeo pelas redes sociais em que aparece assistindo televisão. Em tom de brincadeira, Jair Bolsonaro afirmou que hoje está de folga, mas que amanhã já volta ao batente. Agora há pouco, o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, concedeu uma entrevista coletiva aqui no hospital a respeito do estado de saúde do presidente. E ele foi perguntado sobre o que significa voltar ao batente. Otávio Rego Barros esclareceu que Jair Bolsonaro está apto a fazer decisões administrativas, mas que até a próxima quinta-feira, por um ato administrativo, a presidência da República segue com a responsabilidade do vice-presidente general Hamilton Mourão. Vamos ver o que disse o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros. A estrutura, o gabinete de segurança institucional e os órgãos que trabalham ad hoc a esse processo têm condições de proporcionar ao presidente a capacidade de levar avante determinadas decisões dele. Mas eu reafirmo, a presidência em exercício está sob a batuta do general Mourão até quinta-feira. Então, este fato do presidente vocalizar, iluminar a vontade de entrar em campo, foi inclusive uma das frases que ele colocou à apreciação de vocês, é natural, é da personalidade dele, nós estamos felizes que ele assim reaja, que ele assim possa dizer à sociedade o quão ele está bem e o quão rápido ele há de retornar ao seu dia a dia. O general Hamilton Mourão está em São Paulo para uma reunião da Câmara de Comércio Brasil-China. Ele deve visitar o presidente da República aqui no hospital logo mais à uma e meia da tarde. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E olha, o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, participa amanhã de um debate no Senado sobre a nova Previdência. O projeto pode ser votado em plenário no primeiro turno nesta quarta-feira. Glauco de Queiroz tem as informações. A tramitação da nova Previdência no Senado já está na reta final. Amanhã está agendado um debate com especialistas em plenário. Serão seis convidados, três favoráveis e três críticos a proposta. Um desses convidados será o secretário de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avisou que a matéria pode ser votada a partir da quarta-feira em primeiro turno. Para isso, ele busca acordo para dispensar prazos regimentais destinados aos debates. E a tendência é que os senadores votem junto à chamada PEC paralela, que inclui na nova Previdência estados e municípios. Mas se ela for aprovada no Senado, terá que seguir para apreciação da Câmara. Glauco de Queiroz para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho